E aí turma? Vídeo anterior, fiz esse aqui Não foi? Simples Você pode usar de um lado pro outro, que é a mesma coisa E agora eu vou fazer um desse aqui Sendo de um tecido e aqui sendo de outro tecido Também, ó, mamão com açúcar Fácil, fácil Só que você vai ter um duplo com a face Um porta-papé higiênico Gostou, não gostou? Então é isso aí, gente Não deixa de dar like, compartilhar, se inscrever, ó Tocar o sininho, ativar as notificações E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? E vou mandar um beijinho agora pra Catarina de Cacilândia, Mato Grosso do Sul A Dolores da Baixada Santista E o José de Minas Gerais Um beijo lindo no coração de todos vocês, tá certo? Então vamos ao que interessa, porque tá bom, né? Bom dia, pra quem é do dia Boa tarde pra quem é da tarde Muito boa noite pra quem é da noite A TV Record da Lácio apresentando Pra mais um Passo a passo Bem Isso aqui é pra iniciante mesmo Pra você que não tem tecido Suficiente pra fazer Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Como é que a gente pode fazer Esse porta-papel higiênico simples Sem manta, sem nada Tá? E que vai ficar mais lindo ainda Do que esse aqui, ó Esse aqui você pode ver Que ele pode ser até dupla face Tá vendo? Você pode colocar tanto de um lado Quanto do outro Ou você pode fazer Um lado de uma cor E o outro lado de outra cor Aí depende de você Então eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer Esse aqui, ó Esse porta-papel higiênico aqui Tá? Com dois lados diferentes Portanto, você pode, né Usar de um lado ou do outro Turma, não deixe de compartilhar Se inscrever, dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo Tudo que eu posto Quer falar comigo? Só rolar a barra aí, tá? Que vocês vão ter Entrar em contato comigo Pelo zap Ó Eu tenho essa barra E essa barra Pode ser qualquer tecido, gente Eu vou cortar Essas duas barras Um lado vai ficar Desse jeito E do outro lado Vai ficar Desse jeito Pra isso nós vamos precisar Aqui, ó De um metro Tá? Um metro de tecido Com treze de largura Então eu vou cortar Não vou cortar aqui Um metro Eu vou cortar então Já que eu preciso de um metro Vou cortar cinquenta centímetros Se você quiser Dar a margem de costura Pode cortar cinquenta e um Cinquenta e dois centímetros Pra cada faixa Tá? Porque na hora que você for unir Você vai perder a margem de costura Então corta Cinquenta e um centímetros Cinquenta e dois centímetros De cada faixa Porque depois nós vamos fazer Uma emenda Ok? Então vamos lá Pronto, gente Cortei, ó Cinquenta e um centímetros Mais cinquenta e dois centímetros Por treze Tá? As duas faixas Fiz a emenda Ó, já tá emendada Então um lado Vai ficar assim E outro assim Pro forro aqui Nós vamos cortar também Uma faixa nesse comprimento Só que com dezessete De largura Tá? Vou cortar o tecido preto Pronto, gente Tá aqui, ó O tecido preto Agora eu vou pegar Direito com direito E vou passar aqui, ó Um pezinho de máquina Tá? Até O final aqui, ó Do meu tecido Depois que eu passei aqui Eu vou fazer a mesma coisa Vou pegar essa ponta aqui Trazer pra cá E passar um pezinho De máquina aqui Tá? Então você passa um pezinho De máquina aqui Leva pra lá E passa outro pezinho De máquina aqui Pronto, gente Feito isso Você vai desvirar Ó Vai pegar a ponta Lá de baixo Vai desvirar isso aqui Aí você vai pro ferro E vai bater Essa costura Que a gente fez aqui Tá? Ó Desvirou aqui, ó Ó Desvirou Nós vamos lá pro ferro Porque vai ficar Uma borda aqui, ó Tá vendo? Vai ficar essa bordazinha aqui Então vamos pro ferro E vamos bater isso aqui, ó Aí, turma Passei Peguei Botei o meio Tá? Aí vim aqui Marquei 21 centímetros aqui E 21 centímetros aqui Gente, vocês podem chegar aqui agora E colocarem um enfeite aqui Se vocês quiserem Tá? Um Gurgurão Uma cianinha Qualquer coisa que vocês queiram colocar aqui Pra enfeitar E depois costuram em cima Tá? Tanto daqui Quanto daqui Ou podem fazer o simples Conforme eu fiz aqui, ó Não fiz nada Eu simplesmente passei uma linha Tá? Ó Passei a linha Pra separar Uma casinha Da outra casinha Ó Aí é com vocês Tá bom? Então vou passar aqui, ó E já mostro pra vocês Ó Cortei essa faixa 7 centímetros de largura Por Altura aqui, gente É vocês que vão decidir Qual vai ser, tá? Essa aqui tem 17 de altura Mas vocês podem colocar A altura que vocês quiserem Dobrei no meio Do meio, ó Puxei uma parte pra cá Outra pra cá Vinquei aqui, ó De novo Agora vou passar uma costura aqui E outra aqui Tá bom? Pronto, turma, ó Agora você escolhe A altura que você quer dobrar aqui, ó Você vai dobrar tanto um lado Quanto o outro Ó, pra dentro Pra fazer um acabamento Vai pegar aqui, ó Marcar o meio aqui Pega aqui a fitinha Assim, ó Gente, não bota assim, não Bota assim, ó Tá? Pra poder ficar A abertura, ó E não ficar torto Você pode usar Tanto de um lado Quanto do outro, tá? Aqui, ó Tá bom? Aí você vai vir aqui E vai passar uma costura Aqui em cima Passou a costura aqui Tá terminado Vocês viram que eu não coloquei Nada aqui Mas vocês podem colocar Porque ele já é florido Se eu for colocar mais um Barangandang aqui Não vai ficar lá muito Muito legal Acho que vai ficar muito Tcham Tá? Então não coloquei nada Então vou prender aqui E já mostro pra vocês E aí, turma Gostaram? Foi fácil, não foi? Bolezinha, bolezinha Então Fiz essezinho aqui Né? E agora Fiz essezinho aqui Ó Olha como é que foi Um lado E o outro lado Você tanto pode colocar De um jeitinho Do jeitinho que você quer Mais florido Ou menos florido Ou você pode colocar Né? Uma barra Gente, vocês podem colocar A cor que vocês quiserem Então, ó Vamos colocar aqui o papel Olha aqui Como é que fica Lindo, 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 lindo Lindo O nosso trabalho Ó Tá vendo? Boleza Não foi? O principiante Vai amar Esse porta-papel Higiênico Gostaram? É só fazer agora O conjunto do chão, né? E do vaso Então o mesmo, né? Que vai ficar lindo E por acaso eu tenho Então vou mostrar pra vocês Depois Porque não está aqui comigo O conjunto que eu fiz Com esse tecido aqui Pra colocar no seu banheiro Então Vai ficar um composê Muito bonito Tá certo? Então é isso aí, gente Não deixe compartilhar Se inscrever Dá like, ó Tocar o sininho Pra ativar as notificações Pra vocês saberem Tudo que eu posto Quer falar comigo? Acesse aqui É só rolar a barra Que vocês têm O meu zap aí Podem estar em contato comigo E adquirir qualquer produto meu Tá bom? Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração de todos vocês E você também Fui Mais volta